Música Nossa, mas que viagem é essa véi? E é isso aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da Nobreza Studios Corporation do Brasil Limitada Eu sou o Will, como vocês sabem, e no vídeo de hoje nós vamos ver mais códigos desconhecidos e malucos do Playstation 2 Esse console maravilhoso que marcou aí uma época e que todo mundo adora Esses dias atrás eu fiz um vídeo sobre os códigos desconhecidos do Playstation 2 Que são bastante malucos, se você não viu esse vídeo, depois que acabar esse vídeo, vai lá e dá uma olhada Mas provavelmente se você está ligado aqui no canal, você já viu ele E olha, tem cada coisa ainda para mostrar que vocês não vão acreditar, sério, é bizarro Esses códigos desconhecidos do Playstation 2, como eu disse no primeiro vídeo Eles são liberados através de alguns programas que são basicamente parecidos com o GameShark Sério, tem mais de 2 mil códigos com diversas coisas e uma pequena amostra dessa loucura Vocês vão ver agora, roda aí Não, mas antes, deixa o like aí no vídeo, beleza? O código secreto desse vídeo é você apertar no gostei aqui embaixo Aperta aí no gostei que vai liberar uma coisa secreta aqui, beleza? E agora sim, bora pro vídeo E pra começar esse vídeo, nós vamos até o jogo do Fifth Cent, de Playstation 2 Esse jogo muito louco, que eu já fiz um vídeo até aqui no canal, né? Fiz uma gameplay, e na época vocês gostaram muito O jogo do Fifth Cent é muito engraçado, porque você joga com o próprio rapper Fifth Cent Né? Dando tiro pra todo lado, muito da hora E nem o jogo do rapper Fifth Cent escapou da bizarrice dos códigos malucos Vocês lembram que na primeira parte desse vídeo, eu falei de um código que deixava o Kratos? Ah, não! Pois é, no jogo do Fifth Cent, existe um códigozinho que deixa eles anãozinhos Eu falei eles porque é eles mesmo, é o Fifth Cent e toda a gangue e até os inimigos Olha só que belezinha, parece até uns bonequinhos, né? Parece até um action figure de Fifth Cent, correndo pra tudo que é lado Uma coisa bem engraçada é que, por exemplo, ele fica menor que o carro Aliás, menor que até a roda do carro Qualquer coisa é gigante perto deles, até a porta ali, perto do mano, fica gigantesca Quase que ele não conseguiu abrir ela Aliás, eles entrando pela porta é uma coisa, olha, sensacional Que coisa nada a ver, parece um bando de ratinhos E olha só que coisa minusculinha subindo a escada O pente da arma e até a arma mesmo no chão, quando eles dropam dos inimigos Ficam gigantesco, muito maiores que até eles mesmo A arma maior que os caras, tipo, do nada fica gigante E tem um código que até parece aqueles hacks de jogos online Que eu até falei num outro vídeo aqui do canal Que deixa o Fifth Cent invisível Eu não entendi muito bem pra que que serve Porque os inimigos continuam vendo o Fifth Cent, né? Mas, beleza, ele fica invisível Assim, né? É uma parada bem inútil até esse código Se você parar pra ver Olha só a animação dele sentando a faca no inimigo Invisível E quando ele cata o inimigo por trás, assim Parece até que o inimigo tá, sei lá, tá se contorcendo Loucão, não tem ninguém ali Parece que tá sofrendo um AVC ali, andando Nada a ver, sério, que merda Que merda, hein? Agora, mais inútil e mais merda que esse código É o código que deixa os inimigos invisíveis Mano, pra que diabos serve esse código bizarro? Você não consegue acertar ninguém Você fica, você não vê ninguém Você só tem que adivinhar de onde os caras tão vindo E são vários inimigos, né? Quando você vê, você já tomou um tiro nas costas já Nem viu de onde veio a bala Agora sim, parece um hack de um jogo E você é a vítima Código mais inútil de todos Não faz sentido nenhum E agora, vamos para o GTA 3 Sim, o primeiro GTA de Playstation 2 E também o primeiro GTA em 3D E o GTA 3 também tem alguns códigos desconhecidos e bizarros no Playstation 2 Um deles é até bem parecido com esse agora que a gente viu no Fifty Cent E deixa as pessoas invisíveis Olha só, até os personagens do jogo ficam invisíveis Ele logo começa Você não consegue ver ninguém Nem os NPCs do jogo Não faz sentido mesmo esse código É engraçado que você sai atirando pela cidade aleatoriamente E você só vê o sangue assim, ó Voando de ninguém E às vezes você joga um coque até uma lotov assim E queima E a pessoa sai gritando E tipo, só um vulto ali na tela Não tem nada Do nada, altas poças de sangue pelo chão Esse código é bem zoeiro Mas também tem código que te beneficia no jogo E que é desconhecido Como por exemplo, o código de todas as armas Quando você vai até o seu local de save Tá lá todas as armas Você pode pegar absurdamente Outro código desconhecido que te ajuda pra caramba Principalmente se você for jogar o GTA 3 nos dias atuais Não, é lógico que você vai jogar nos dias atuais Mas não era isso que eu... Pô É claro que eu ia jogar nos dias atuais Eu ia jogar no passado E tem um código desconhecido que te ajuda pra caramba Pra você que vai jogar GTA 3 hoje em dia E não tá muito bem acostumado com esses GTAs antigos Que era muito ruim de jogar Porque vocês estão ligados que no GTA 3 Os carros, você bate umas 3 vezes E eles já pegam fogo São muito frágeis Era um saco O carro parecia que era feito, sei lá De caixa de leite E tem um código que simplesmente faz o carro não explodir O carro fica todo arregaçado Só o bagaço E não explode Olha que moleza Olha só que beleza Arregacei meu carro ali em tudo quanto é lugar Ele pegando fogo E não explode Tá ali de boa Arregacei o Perennial Que é tipo o carro lá do Big Smoke do GTA Sandras E tá inteiraço Quer dizer, inteiraço não Tá pegando fogo Mas não explodiu Olha que coisa da hora Eu até tive vontade de jogar GTA 3 só por causa desse código Porque aí eu ia fazer tudo de boa Ia ser fácil o jogo Vocês lembram que no vídeo anterior de códigos desconhecidos Eu falei de um código que tirava a água do GTA Sandras? Você podia explorar o mar do GTA inteirinho Vários mistérios lá Sem água Andava de boa lá Como se fosse uma areia E no GTA 3 também tem um código que tira a água do mar Só que esse código é um pouco inútil Porque no GTA Sandras pelo menos você explorava lá e tal né O mar andava como se fosse uma duna No GTA 3 ele tira Fica uma aparência meio bizarra se você olhar de fora né Que nem vocês estão vendo aí no vídeo Mas se você por acaso cair lá na água Não dá pra andar na areia Você fica boiando lá E como o Cloud não sabe nadar Então ele fica lá boiando que nem uma bosta E se você tiver o código de vida infinita por exemplo Você vai ficar para sempre lá Vai bugar absurdamente E não vai sair mais de lá nunca mais E no jogo de luta Tekken 4 Ele normal Você jogando com ele normal Era assim É isso aí era uma luta normal né Normal beleza Agora se você quisesse colocar um código pirado nele Você podia colocar o de pernas gigantes Olha que coisa bonita Parece até um bug absurdo isso aí Esticava tudo as pernas Parecia que tava com elefantias Só que gigante pra caramba o negócio Até as mãos bugava também Ficava gigantesca Parecia que 500 milhões de abelhas tinham picado Olha só as pernas desse japonês Sei lá o Lau Ele todo E as pernas tudo troncha Parecendo uma borracha E as pernas do Yoshimitsu Bugou caralhamente Parece um monte de cartolina ali na tela Que coisinha linda Sensacional Ai que coisinha linda Do meu amor E também você podia fazer o inverso E ficar com as perninhas pequenas Bem pequenininhas Olha só que luta demente bicho Você quase nem alcança O outro adversário com as pernas Se você tiver algum movimento pra fazer Tiver alguma coisa Você usar com as pernas Pra atacar o outro adversário Você nem sequer alcança E se você não tiver satisfeito De perna gigante Perna pequena Você pode simplesmente Capar também suas pernas Ficar sem pernas Olha que código maluco e pirado Esse sim parece que Sei lá Amputaram as duas pernas ali Dos personagens E eles tão flutuando né Nada a ver Olha só a boneca ali Nem alcanço cara Não consegue chegar As perninhas Já era Faleceu Sumiu tudo E o bizarro É que quando acaba a luta Aparece as pernas ali Escondida Tipo Tudo dura pra cima Esse foi um dos códigos Mais imbecil Que eu já vi na minha vida Imbecil também É o código que deixa O torso E a cabeça Gigante Meu amigo A Julia Ali até esticou um pouco A parte ali Frontal né Do Mas que que é isso Meu Deus do céu Olha só O Lima Duarte aí Do Tec Que coisa macabra Me deu medo Pavor pra caramba Disso aí Demônio Qual é teu nome O tiozão tá horroroso Meu Deus do céu Mas que diabo é isso E esse panda aí Meu Deus Que diabo é isso O que aconteceu na boca dele Ali Tá mais esticado É que sei lá A rola Mas que miséria é essa E que miséria mesmo É o cabelo da mina ali Que ficou Nossa O emaranhado absurdo ali Parece um matagal na cabeça E é claro que um dos jogos mais populares de todos os tempos Na época do Playstation 2 É o Resident Evil 4 E você satanás Resident Evil 4 O Resident Evil Você podia fazer várias coisas nele maluca Como por exemplo Jogar a campanha No Playstation 2 Com outros personagens Sem ser o Leon Você podia jogar por exemplo Com o Wesker Olha só que coisa doida Ah é? Você não tá satisfeito? Que tal jogar com o Hank? E já pensou que louco Você jogar com o Krauser? É Você também podia Nessa loucura toda E até de Ada Mano Além de você jogar a campanha lá da Ada Você também podia jogar ela na campanha principal E um código mais inútil de todos Senão o mais inútil desse vídeo inteiro Sério Vai pegar fogo aqui agora Vocês não vão acreditar Com quem você pode jogar A campanha do Resident Evil 4 Ó vou deixar vocês pensarem um pouco Pensaram? É Eu acho que já veio aquela vozinha na cabeça de vocês Aquela vozinha chata Aí Né De uma certa pessoa Que Você podia jogar a campanha do Resident Evil 4 Com a Ashley Sim a chata da Ashley E pessoal Eu vou provar pra vocês agora Por que que esse código da Ashley É o mais inútil de todos Sério Serve pra nada Por exemplo Você começa lá a campanha Beleza né Joga com ela E no começo Você tem uma pistola ali né Com algumas balas Só que A Ashley Ela não usa arma Então Não tem como você usar arma Ai Que topeira Tonta Porra Pelo amor de Na verdade a culpa nem é dela né A culpa é do jogo mesmo né Porque a Ashley Ela não sabe manipular armas né E aí você entra lá né Na primeira casa ali Na casa do Lula né Que aparece o primeiro ganado Que parece o Lula E você não consegue matar ele Ele vai lá E senta a machadada em você E já era Só pode correr e gritar E ela toma um dano absurdo Eu não sei se é porque é a Ashley Mas Sério Dois hitzinhos Já acabou pra você E pessoal Tem mais vários códigos Que eu quero mostrar aqui pra vocês Vários códigos desconhecidos E malucos Do Play 2 Então se você quiser Mais uma parte Desse vídeo Deixa um like aí Compartilha esse vídeo Manda pro seu amiguinho Lá no VapVap E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Que tá muito da hora Eu vou ficando por aqui Valeu Até daqui a pouco Fui Tchau 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 Tchau